O BG começa repercutindo os acidentes na região. Um motorista de aplicativo morreu depois de uma batida contra uma carreta no Vale do Arço. A colisão aconteceu na BR-381. O Marcos Lessa está chegando para dar esse recado. O acidente foi de madrugada, né Marcos? Misericórdia nessa 381. Bom dia para você, amigo. Bom dia para você também, para toda a nossa audiência. Nico, a gente inicia a semana, infelizmente, aqui no Balanço Geral, falando sobre graves acidentes na BR-381. E mais um foi registrado no início da madrugada dessa quarta-feira. Isaías Araújo Gomes, de 41 anos, Nico, conduzia o carro dele pela avenida Pedro Linhares Gomes, que é o perímetro urbano da BR-381, na altura do bairro Horto, a Iquim Patinga, quando ele bate de frente contra uma carreta. Segundo o Corpo de Bombeiros, em razão do grave impacto, Isaías não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O corpo desta vítima, do Isaías, foi levado para o posto médico legal de Ipatinga. Nico, aproveitando aqui a audiência, ontem a gente falava aqui no Balanço Geral sobre mais um acidente na BR-381, mais precisamente ali no trecho, né, entre Cachoeira Escura, que é o distrito de Belo Oriente, e o município de NAC, né, envolvendo aí dois carros de passeios e também uma carreta. Essa carreta formou um L ali na rodovia, né, ficou, atravessou, né, as duas pistas, e a gente ficou de trazer aqui o estado de saúde das vítimas, né, dos envolvidos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, duas vítimas, né, que se envolveram neste acidente, elas tiveram os ferimentos leves e uma delas em estado grave. Essas vítimas foram conduzidas para unidades de saúde aqui da região do Vale do Aço. Portanto, duas tiveram ferimentos leves e uma em estado grave. Este acidente, né, que aconteceu ontem de manhã na BR-381, trouxe aí um grande engarrafamento. Esse engarrafamento, ele perdurou até por volta ali de 11h30 da manhã e trouxe, né, um grande problema, né, para quem conduzia tanto aqui de Patinga para o governador Valadares e também no sentido contrário. Eu volto com você, Nilo. Obrigado, Marcos. A rigor, a gente está a semana toda tratando dessa temática de acidentes aqui no Balanço Geral, né, 381 tem sido palco de alguns deles, como você tem trazido para a gente aqui. Ainda mais que esse tempo chuvoso, chove que não chove, todo cuidado é pouco. Aquela semana de recesso da escola, né, uma espécie de férias para as crianças, estrada cheia, e a gente foi trazendo aqui o volume à medida que os acidentes foram acontecendo. Obrigado, viu, Marcos. Depois você volta aqui. Marcos, Lessa e Rodney Ferreira.